Olá, hoje temos para apresentar uma mini dock vocacionada por utilizarem com o vosso portátil quando necessitam de mobilidade. É uma dock com conector USB-C, mas isto é muito importante para ser utilizado numa porta Thunderbolt 3. Há uma enorme confusão entre o USB-C que é um conector e a funcionalidade que permite, neste caso e de forma simplificada, a grande vantagem de ter Thunderbolt 3 é a performance que não é possível obter com hubs USB-C muito mais baratos. Esta mini dock é da marca Elgato, que foi adquirida pela Corsair, cujo nome completo é Elgato Thunderbolt 3 mini dock. Vem numa caixa em cartão, com um design cuidado na frente, com uma foto da mesma. Na traseira, a imagem dela ligada a um portátil e a indicação das várias portas que veremos de seguida. É compatível com computadores com portas USB-C Thunderbolt 3, com sistema operativo Windows 10 ou macOS ICR ou posterior. Quando abrimos a caixa, temos um papel a indicar que temos que instalar o software, que é uma operação muito simples e indicação de como desligar a dock quando é necessário. Depois temos a dock propriamente tita, que já veremos a seguir e um papel com as normas de segurança na utilização do equipamento. A dock é de dimensões muito reduzidas, é do tamanho praticamente de um rato, de tamanho médio, cabe perfeitamente na palma da mão. Tem uma funcionalidade muito útil na parte inferior, que é ter o cabo acoplado. Ele pode sair por aqui ou pela traseira e ficar desta forma. Em termos portas disponíveis, tem uma porta DisplayPort com suporte para resolução 4K para 60 Hz, uma porta HDMI com suporte para resolução 4K também de 60 Hz, uma porta USB 3.1 Gen 1, 5 GHz, uma porta Ethernet Gigabit. De referir, contrariamente a todos os USBs, que as duas portas, obviamente dependendo da placa gráfica, vocês podem estar a utilizar dois monitores 4K a 60 Hz em simultâneo, nas duas portas, na porta DisplayPort e HDMI. Reparem ainda que todos os conectores são normais, não necessitando de adquirir cabos, que habitualmente é um custo acrescido quando se muda para o USB-C. O preço atual é de cerca de 150€, o que é elevado, mas é expectável terem aqui um equipamento que possa ser utilizado por muito tempo. Nós já fizemos há algum tempo uma análise a este equipamento que podem consultar no portal da Zoam e sugestões e críticas são sempre bem-vindas no fórum Zoam. Obrigado, até à próxima.